Onde quer que você está fazendo o que quer que seja, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Está começando o Tribuna da Massa Especial aqui, claro, na Rede Massa SBT. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, você de perto, você de longe. Muito obrigado pelo seu carinho. Fique comigo até as 13 horas e 30 minutos. Eu sou o Índio Maringá. E a gente começa com a nossa repórter Kelly Moraes, trazendo informações ao vivo. Boa tarde, Kelly. Tudo bem por aí? Está frio ou está calor? Olá, Índio Maringá. Ó, friozinho tá, mas pensa num sol gostoso nesse sábado, graças a Deus, né? Porque depois de tanta chuva, nada melhor do que um solzinho desse para dar uma esquentadinha. E a gente vai começar o Tribuna de hoje com muita informação, viu? E olha só que ação legal que aconteceu ali na região de Astorga. A Polícia Civil de Jandaya, junto com a Polícia Militar, eles realizaram uma operação para cumprir 19 mandatos de busca e apreensão, viu? E o resultado dessa operação, sabe o que foi, Índio? Cinco pessoas foram presas e 17 armas apreendidas, Índio. Agora, como que o delegado, doutor Gustavo, chegou nessas pessoas? Olha só. Aconteceu um crime na cidade de Caloré e, através de investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar nessas pessoas. E olha só, eles vão responder pelo crime, então, de organização criminosa por porte e venda ilegal de armas, viu? Um bom trabalho, então, da Polícia Civil e da Polícia Militar que apreendeu essas pessoas na cidade de Astorga, viu? Essas pessoas aí vão ter que responder um bom tempo e vão ficar também vários anos aí presos, meu amigo. Isso aí, ó, cadeia neles. Com certeza, Kelly, cadeia neles e parabéns para o doutor Gustavo fazendo um ótimo trabalho lá em Jandaya do Sul e também em toda a região Vale do Ivaí. Agora, a pergunta que eu faço, vocês estão aí perto do Willi Davis, perto da feira, é isso ou não? Ah, na verdade, você acredita que o Cleis me trouxe aqui? Eu acho que ele sabia que a feira já tinha acabado. Eu ia pedir para ele pagar um pastel para mim, mas não tem mais nada aqui não, viu, índio? Oh, meu Deus, ele é ligeiro. O Cleis sabe todos os pontos onde tem feira. Acabou, senhoras. É, acabou. Tá bom, mas tá bom. Daqui a pouco vocês vão arrumar um outro ponto aí, porque hoje é sabadão, é dia de feijoada, dia de comida boa. Daqui a pouco, a Kelly e o Cleis Solima voltam trazendo informações. E por falar em informações, olha, acidentes na linha férrea que atravessa Sarandi, são frequentes esses acidentes, viu? E nós fomos até lá para conferir a situação. A escuridão nos cruzamentos à noite e também a imprudência dos motoristas são os principais problemas. Vamos conferir. O acidente de sábado foi mais um na linha férrea que atravessa Sarandi. A caminhoneta foi atingida pelo trem no cruzamento com a rua José Munhoz, no Jardim Castelo. O motorista ficou ferido e a passageira Pabla Tainá Eusébio dos Santos, de 23 anos, precisou passar por cirurgia. Segundo o tio dela, o acidente poderia ter sido evitado. Se houvesse uma sinalização mais ampla, que clareasse, que apitasse, que você visualizasse as luzes acendendo que vinha, vindo a locomotiva, eu acho que teria se evitado o acidente. A caminhoneta, como tem o filme e também eles estavam com o som ligado, então não visualizou o trem e não ouviu também o apito sonoro do trem. Infelizmente, é muito escuro ali e foi isso que fez com que acontecesse o acidente. Em Sarandi, inúmeros acidentes já foram registrados. Nesse caso, ocorrido em maio, uma câmera de segurança mostra o momento em que a composição cruza a via e o carro preto se aproxima. Com a colisão, o veículo ficou completamente destruído. Dois jovens que estavam no carro tiveram ferimentos moderados. Segundo nota da empresa Rumo, que administra a linha férrea que corta a cidade de Sarandi, no ano passado, entre janeiro e julho, foram 17 acidentes por abalroamento ou atropelamentos. No mesmo período de 2020, outros 17 acidentes. Durante o dia possível, ver placa sinalizando o local onde aconteceu o acidente. Durante o tempo em que permanecemos ao lado da linha do trem, raros foram os motoristas que diminuíram a velocidade e que tenham olhado para os dois lados antes de seguir. A maioria passou direto. Tem uns que quando o trem está passando aqui, tem uns que passam correndo aqui, mas não respeitam não. Eu acho que a pessoa que toma os cuidados de vidro não tem perigo nenhum, porque o trem apita antes de chegar aqui, de passar, né? E até os tremeiros da linha a gente sente no corpo. Eu acho que é irresponsabilidade da pessoa que não está a placa, para e olha e escuta, né? As normas de trânsito pedem que, quando você se aproxima de uma linha férrea, o certo é parar o veículo, ou pelo menos diminuir a velocidade, olhar para os dois lados e aí sim, seguir. Se isso tivesse sido feito, muitos acidentes poderiam ter sido evitados. Algumas dicas são importantes, tanto para o motorista quanto para os pedestres. Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de que não há nenhum trem se aproximando. Tenha atenção redobrada à sinalização visual e sonora. Não utilize o celular quando estiver dirigindo. Sempre mantenha a distância segura dos trens, parados ou em movimento. Nunca caminhe sobre os trilhos. Somente pessoas autorizadas podem circular em áreas operacionais da ferrovia. Nunca pegue carona nos trens e não pratique surf ferroviário. São atividades ilegais que colocam a vida em risco. Não utilize fones de ouvido e não fale ao celular. Sempre redobre a atenção nos cruzamentos. De acordo com o secretário de Trânsito e Segurança de Sarandi, o motorista e o pedestre precisam ter atenção. A sinalização no entorno da linha férrea está em ordem. A linha férrea é uma via preferencial. Então, sempre que houver o cruzamento com a linha férrea e as vias de trânsito, a linha férrea tem preferência. A sinalização, tanto vertical quanto horizontal, estão novas e adequadas naquele trecho. Então, fica aqui o apelo para que os condutores respeitem as regras de trânsito brasileiras. Não é comum você ver um condutor avançar uma avenida movimentada. Mas há um costume ainda no nosso condutor brasileiro de se arriscar nas linhas férreas. Então, fica aqui o apelo. Não se arrisquem. E só façam a travessia com segurança. O secretário disse muito bem, né? Você avança uma avenida principal? Não, você não avança. Então, como que as pessoas acabam avançando a linha férrea? Em relação ao acidente registrado aí no dia 15, em Sarandi, a empresa Rumo informou que o fato aconteceu por imprudência do motorista que tentou atravessar a passagem em nível devidamente sinalizada quando o trem se aproximava. O maquinista acionou os procedimentos de emergência, mas não foi possível parar aí a tempo devido ao peso, né? O tamanho aí da composição férrea. Quanto às placas destruídas no acidente, elas já foram consertadas pela prefeitura de Sarandi. E como disse o secretário agora há pouco aí, gente, o trem está lá, é a linha. A preferência é dele. Você tem que parar, não tem as placas? Pare, olhe e ouça. Aí a pessoa não quer esperar, porque quando o trem passa demora para você fazer a travessia. Aí arrisca a vida para chegar do outro lado mais rápido e acaba numa cama de hospital, né? Nesse caso, nesse acidente, o casal continua internado, continua hospitalizado. E o estado da passageira é grave. Mandando um pouco de assunto, meu amigo e minha amiga que está assistindo a gente agora e que possui um financiamento de veículo, sabe que você tem a sensação de que comprou um carro, mas está pagando valor de dois ou até três? Pois é, nós vamos falar com ele que veio dar um recado. Porque não dá para pagar, né, Jorge? Não dá. Não dá para pagar. Dois veículos e o Tínio usar um. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Boa tarde a todo o telespectador maringaense que está nos assistindo aí nesse momento. Então, aproveitando o gancho da reportagem do Índia e você que atravessou a linha do seu limite do cartão de crédito, do seu financiamento, tem uma empresa que pode te ajudar. E é muito simples, basta nos procurar. O solucionador está aqui. Você só tem que dar um joinha para nós e ficar feliz, igual o nosso amigo Ademir Ferreira. Ele estava com uma dívida de financiamento de R$ 34.800. Foi lá, olha o Ademir aí na televisão aí. Nos procurou e não é que o solucionador conseguiu baixar e reduzir essa dívida para R$ 16.700. Veja que bacana, 52% que ele conseguiu de redução da sua dívida. Lembrando que a nossa análise é gratuita, basta você dar um joinha lá no 991-66-3241 e a nossa equipe vai contactar você e vai agendar para você nos visitar e tirar todas as suas dúvidas. 991-66-3241. Lembrando que o solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná e estamos aqui para te ajudar. Está certo, Jorge. Muito obrigado a você. Já almoçou ou não? Vamos lá, ainda não. Daqui a pouco vai almoçar com... Preparar para amanhã aquela costela, né? Eita, aquela costelada gostosa e hoje uma feijoada vai bem demais. Jorge, muito obrigado a você. Obrigado, hein. Também o Antônio. O Antônio não veio, mas mandou um abraço para todo mundo e ele falou que a semana que vem vai estar aqui conosco. Não, Antônio? Um abraço para vocês aí. E daqui a pouco a doutora Franciele de Souza vai estar aqui presente também, viu? Olha, a Prefeitura de Maringá reiniciou a fiscalização para coibir o uso de escapes barulhentos dos veículos. E quem gosta do equipamento é bom ficar esperto. Além de multa e perda de pontos na carteira, o veículo é apreendido e fica retido até a regularização. Elas são um meio de transporte de muita gente. Além de custar menos, as motos são mais econômicas e ágeis. No entanto, o barulho emitido por algumas delas tem tirado o sossego de várias pessoas, principalmente durante a noite. Detesto, aquilo só incomoda. É gente louco, né? Porque só fazer barulho para atrapalhar os outros é gente louco, né? Dependendo da moto, a troca por um escapamento esportivo custa entre 150 a 200 reais. Os jovens gostam do barulho. Quanto mais alto, melhor. Quando nossa repórter Aline Ribeiro gravava uma entrevista com o secretário de mobilidade urbana, justamente uma dessas motos passou e interrompeu a continuação da conversa. Para não ter a sua moto apreendida. E por que... Quem paga a conta é o proprietário do veículo. Multa de 195 reais e 23 centavos, além da perca de 5 pontos na carteira nacional de habilitação. Ah, e a pessoa que gosta da moto só vai poder fazer a retirada dela assim que concentraram o escapamento. Segundo o secretário da CEMOB, as fiscalizações para coibir esse tipo de prática reiniciaram. A gente tinha suspendido as blitz conjuntas justamente por causa da pandemia. Mas nesse momento que já existe uma abertura, então nós voltamos a fazer essas blitz. O número de queixas que chegam aqui na Secretaria de Mobilidade é enorme. Na imprensa também tem chegado, a gente sabe disso, a queixa quanto ao barulho das motocicletas. Então a gente já orienta todos os motociclistas da cidade, principalmente aqueles que ganham o seu pão todo dia, que regularizem essa questão do escapamento para não ter a sua moto apreendida. E por que... Qual que vai fazer a reportagem com um barulho desse? A nossa repórter até parou a pergunta e vocês ouviram o barulho da motocicleta? Graças a Deus que a prefeitura vai fazer esse trabalho que é horrível, gente. Pelo amor de Deus. Qual que a pessoa tem coragem de andar em cima de uma motocicleta com um barulho desse o tempo todo? Pra quê? Aí eu disse que é um escape dimensionado. Ah, fica com barulho de motorzão de moto. Pra que isso? É um inferno isso, viu? Eu odeio esses barulhos. Ainda bem. Você tem motocicleta? É pro seu trabalho? Coloca... Já vem o escapamento? Já vem de fábrica, né? A Honda. Qual outra marca que tem? Yamaha. A Suzuki. A Avazaki. Todas essas empresas, se fossem, né? Se fossem pra usar o escapamento dimensionado, já saia de fábrica com o escapamento barulhento. Mas não. Tem tudo uma regra, né? O escapamento já vem original pra não infringir a lei do barulho. Pra ter o silêncio, pra você ter uma moto silenciosa. O cara vai, troca e paga e pega uma praga dessa, um escapamento barulhento desse. Tomara que regularize, tá? Pra você não ser multado. Tá? Pra quê? As pessoas não são obrigadas a conviver com o barulho que você gosta. É igual o som alto, né? Você para no semáforo, você já parei ouvindo um hino, né? Bem calmo. É, ouvindo um hino lá no meu carro e também a massa FM. Bem lembrado, Alex. E aí do lado, para um assaveiro com sombis. Aquele tush, tush, tush. É gostoso dependendo do lugar. Na rua. Ninguém é obrigado a ouvir o seu gosto musical. Complicado. Olha, começaram a funcionar os equipamentos que flagram o avanço de sinal na Avenida Colombo em Maringá. São sete pontos em que o condutor precisará redobrar a tensão. E lembrando você que gosta de avançar, olha, a multa pode chegar a quase 300 reais. Os equipamentos que flagram o avanço de sinal estão funcionando. A informação foi passada pela Prefeitura de Maringá. Quem for flagrado nesta infração vai receber a cartinha pelos Correios. Ela continua sendo uma rodovia federal de responsabilidade da PRF. A PRF continua fazendo a sua fiscalização com os radares portáteis, com as blitz. Os boletins de acidentes também são de responsabilidade da PRF. Então, a Secretaria de Mobilidade vem colaborar. Então, vem ser uma parceira da PRF instalando esses equipamentos de fiscalização eletrônica com o intuito de diminuir os graves acidentes que ocorrem nessa via. Os equipamentos foram instalados em sete pontos ao longo dos quase 12 quilômetros da Avenida Colombo. Nos dois sentidos do cruzamento com a Rua Vereadora Arlindo Planas, nos dois sentidos do cruzamento com a Rua Santana, no cruzamento da Avenida Paraná, no cruzamento da Rua Professor Lauro Eduardo Werneck, no cruzamento com a Avenida Morangueira, na Avenida Colombo 2680, na Vila Morangueira, e a Avenida Colombo 102, no Jardim Panorama. Outros 12 equipamentos de controle de velocidade funcionarão até o final do mês. Para não ser multado, é importante o motorista permanecer atrás desta faixa branca e só seguir assim que o sinal ficar verde. Se por acaso você receber a carta em casa, saiba que o valor será de 293 reais e 47 centavos. Este valor, 5% vai para o governo federal para que ele utilize em ações para o trânsito, 30% para a PRF e 65% permanecem no município. Claro que o equipamento instalado divide opiniões. Isso é bom para a população, segurança. Quanto mais segurança, melhor. Nada válido. Por quê? Porque eu acho que a coisa funciona bem no sinal. É muito difícil a gente ver o pessoal avançando o sinal. A gente nem vê acidente acontecendo. De acordo com dados do governo federal, a Colombo está entre os 10 pontos mais perigosos do país. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que nos últimos 18 meses foram 420 acidentes ao longo da via. Entre 2014 e 2018 foram 2 mil acidentes com 23 mortes, 1.420 feridos leves e 389 feridos graves. É um trecho de rodovia federal dos 10 mais perigosos do país. Então ocorrem muitos acidentes aqui e isso tem que ser combatido de alguma forma. E parabéns, parabéns. Tudo que vem para salvar vidas nós temos que aprovar, tá? Porque a pessoa que não gosta de regras, não gosta de avanço de sinal, por que não gosta? Se você não fura o sinal, não tem problema nenhum. Então isso é para coibir acidentes e para evitar mortes. Parabéns tem que ter mesmo. Vai ter multa. Multa se você furar. Se você não furar, não vai ter multa nenhuma. Então vamos respeitar as leis para que nós possamos diminuir as mortes no trânsito na cidade de Maringá e também na região. Vamos lá, um pouco de assunto. Falar de coisa boa, falar de vida, falar de saúde. América Nutri, vou falar com ela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você? Doutora Franciele, boa tarde. Boa tarde. Como é que está, Jefferson? Como é que está toda a família? Está bem, graças a Deus. Está bem? Que bom. Semana abençoada e o sabadão também. E o sabadão também, gente. E para esse sábado, com esse tempinho frio, a América Nutri traz para você a sua solução para combater aí essa pandemia, para aumentar a sua imunidade. O que eu trouxe para você hoje? Vou falar um pouquinho de novo do Imunovita, esse suplemento alimentar produzido pela América Nutri, que já está no mercado aí há mais de 19 anos. E é um produto extremamente enriquecido com todas as vitaminas que o seu sistema imunológico precisa. E de uma coisa muito interessante que eu vou falar hoje, é para você que tem problemas respiratórios, asmas, bronquites, você também precisa fortalecer o seu sistema imunológico. E isso o Imunovita faz para você. Por quê? Porque a sua tabela é um valor diário de 100%. Então, ali já comprovados os estudos que o zinco e a vitamina D, ela fortalece o sistema respiratório. Então, corre agora, pega esse telefone que está aparecendo aí no visor, chama o pessoal da América Nutri que está lá, esperando para você o seu contato e peça o seu Imunovita. E lembrando, né, Indy, o preço promocional para você que está me ouvindo agora, R$ 59,90 com 60 cápsulas. Corre para cá, gente, vamos adquirir o seu Imunovita. Repetindo o telefone, 999379427. Você vai ligar agora e segunda-feira já está lá. Já está lá, está chegando, rapidinho já chega. Tá certo. Tá bom, obrigada. Um abraço para o Jefferson, toda a família. Obrigada. E para o pai também, tá? Obrigada, tchau, tchau. Um abraço para todos, pessoal da América Nutri, obrigado pelo carinho e pela parceria. Olha, na semana que vem tem novidades no atendimento do Detran. O nosso repórter, o Rodrigo Carvalho, antecipa para a gente. São serviços muito importantes que haviam sido suspensos nos últimos quatro meses. Esse atendimento presencial não estava acontecendo nas unidades do Detran em todo o Paraná. Atendimentos que vão voltar a acontecer a partir de segunda-feira. O Detran volta a abrir as portas, então, nesse dia 24. Mas atenção, as pessoas que precisarem desse tipo de atendimento presencial precisam fazer um cadastro. Precisam fazer o agendamento até para evitar aglomerações nesse período de pandemia. A gente sabe que isso é muito importante. Aliás, para fazer esse agendamento, existe o endereço na internet, que é o detran.pr.gov.br, detran.pr.gov.br, e também o telefone 0800-643-7373, 0800-643-7373. Nós conversamos com o Fernando Garcia, ele que é do Detran de Apucarana, é o responsável por essa unidade do Detran aqui na Cidade Alta. E ele falou sobre a importância desse agendamento. Vamos acompanhar. Só gostaria de deixar bem claro que a população que precisa do serviço da Cietran, o faça na vinda ao prédio da Cietran, faça o agendamento antecipado. Isso por quê? Para que a gente possa limitar o número de pessoas que entram dentro do prédio, justamente para evitar a questão da aglomeração de pessoas. E assim, automaticamente, a gente poderia estar contribuindo, caso tenhamos uma lotação expressiva, poderíamos estar contribuindo com a contaminação da Covid-19. Em função disso, é justamente que nós colocamos aí essa questão do agendamento, eu faço questão de frisar novamente, por quê? Porque é uma maneira que nós temos de trabalhar com mais segurança, visando justamente a questão da saúde e também, é claro, da segurança não só dos clientes do Detran, mas também dos nossos funcionários. E olha, tudo que vem para melhorar o atendimento, tudo que vem para beneficiar as pessoas que precisam do atendimento, é importante quando os nossos governantes fazem isso. Porque às vezes só há dificuldade, só dificuldade, dificuldade. Então, quando é para melhorar, a gente apoia e vamos torcer para que melhore ainda mais, né? E por falar em melhorar, preste atenção, olha, hoje tem um bazar beneficente de roupas novas e usadas da Casa Assistencial Hermance do Fux. O evento vai até às 5 da tarde. São várias peças a partir de R$ 1,00, tá? O dinheiro arrecadado será usado para ajudar moradores de rua, famílias carentes, com cesta básicas e também para compra de leite, tá? A entidade fica na Rua Pioneiro João Zalatini, 711, no Jardim Vitória, aqui em Maringá. Mais informações pelo telefone 9-915-3105, tá? 9-915-3105. Antes do intervalo, você que está nos acompanhando pelo Face, vamos agradecer o pessoal. Alô, Rosalina, boa tarde. Zilda Aparecida, boa tarde, Índio Kelly e equipe. Obrigado, Zilda. Berenice, boa tarde, Maringá. Manda um abraço para todos nós que estamos assistindo aí. Cândido de Abreu, alô, Cândido de Abreu. Um abraço para vocês aí. Rosia Mourinho, boa tarde. Obrigado pelo carinho. E a todos aí, Roberto Taramento. Obrigado, Roberto. Romildo, bom dia, Índio. Obrigado, um abraço para você, Roberto. A todos, a Gisleine Barreiro. Amém, Gisleine. Natália Souza também. Eric Souza. A Maria, Maria dos Santos. Opa, é a Bianca. Alô, Bianca. Obrigado pelo carinho, tá? Um abraço. Vamos lá. Aqui. Opa, então vamos lá. Agora, nós vamos para o intervalo. Já, já voltamos. E aí, já voltamos. R$ 20 mil. Seja você também um caso de sucesso. Está com parcelas em atraso? O banco está te ligando toda hora? Está com medo de busca e apreensão? Para tudo o que você está fazendo agora e manda para mim uma foto do seu carnê. Eu vou analisar e te mostrar que você pode economizar muito nesse financiamento. O meu WhatsApp é o 449-9182-1515. 449-9182-1515. Venha conhecer a nossa loja. Estamos na rua Santos Dumont, número 3170, quase esquina com a Avenida Paraná. Solução financeira, a maior e melhor assessoria do Brasil. Existe uma forma de contágio que você pode espalhar sem medo. O amor. Participe da campanha O Amor Contagia. E ajude hospitais paranaenses a continuarem prestando atendimento aos pacientes do Covid-19. Além de lares e asilos que correm o risco de fechar. Acesse www.fulbar.ufpr.br e contribua. O amor contagia. Ajude a viralizar o bem. Apoio Instituto Grupo Massa. Peços que nunca foram vistos e desmontos imperdíveis. É neste sábado, no dia C do Camilo. Sabonete novo, eu desinfetante pio bril, 1,99. Melancia, batata, 12 quilos, 99 centavos. Foi enfermar de lã, bebida lácte, tirou, molho de tomate da ajuda, 99 centavos. Coca-Cola, planta, Sprite, milho, bebida energética, Star Power, 99 centavos. Antártica, subi zero, Dubai, 350 ml, 1,99. Viva com moderação. Coxa e sobrecoxa quilo, a partir de 4,99. É neste sábado, no dia C do Camilo. Vem pro Camilo. Já estamos de volta aqui com o Tribuna da Massa Especial. E olha, teve acidente com morte na região de Maringá. É isso mesmo, notícia triste e que serve de alerta. Vamos ao vivo. Pra você que vai sair agora no sábado, na parte da tarde. Olha, muito cuidado na rodovia. Muita atenção, tá? Fique esperto, fique atento. Diminui a velocidade. Nós vamos agora ao vivo com a nossa repórter Kelly Moraes e com Cleisson Lima. Porque infelizmente a notícia não é boa, né Kelly? Não é, viu, Índio? Foi na madrugada desse sábado, ali pertinho da Vila Guadiana, na cidade de Mandaguaçu, viu? A jovem, ela tinha 26 anos. Ela estava em um Fiat Uno. Quando perdeu o controle do carro, capotou e acabou falecendo no local, Índio. O socorro esteve ali, né? Fez os primeiros atendimentos, mas não teve jeito. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, há duas possibilidades, Índio. Na hora do capotamento, ou o cinto, né? O cinto de segurança se soltou ou ela estava sem cinto. E o porquê disso? Porque ela foi encontrada no banco traseiro do carro. Ela se saiu do banco da frente, onde ela estava dirigindo, e foi para o banco traseiro. Então, devido aos ferimentos, devido a esse capotamento, ela não resistiu. E essa jovem de 26 anos, infelizmente, acabou falecendo, viu, Índio? Então, nós deixamos aqui as nossas condolências, né? Para a família e também para os amigos, Índio. Olha, tá certo, Kelly. Muito obrigado a você, ao Cleisson. Fico alerta, né? Entrou no carro, já coloque o cinto de segurança. O cinto, ele é para salvar vidas, tá? O cinto não é de enfeite. Às vezes, se você colocar ele mal posicionado, num acidente como esse, ele pode acabar quebrando ou se soltando. Então, fixe, corre... Olhe, né? Confira para ver se está fixado corretamente para evitar. Porque você nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Infelizmente, 26 anos, uma menina perdeu a vida nesse acidente. Meu Deus, né? Vamos dar um pouco de assunto, falar de coisa boa? Você está cansado de pagar aluguel, tá? Olha, compre sua casa própria e pague a primeira parcela somente daqui a seis meses, viu? Entrada 100% parcelada. Você vai ligar agora ou vai deixar a sua mensagem no 449-9986-7589. Casas prontinhas para morar em Managuaçu, Apucarana e possibilidade também para a Marialva. Alô, Marialva! Só a CEA Brasil tem todas essas facilidades e condições de financiamento. Parcelamento 100% da entrada em até 360 meses. Isso mesmo. Eles vendem sem entrada, viu, ô Leandro? Isso, Leandro veio de Campo Morão, quer comprar a casa aqui em Maringá. É a oportunidade aqui na região. Casas com suíte de 2 e 3 quartos, Managuaçu, Apucarana e também Marialva. Casas de esquina, subesquina, com corredor lateral, com quintal grande nos fundos para a sua edícula, viu, Anderson? Para a garagem grande para o seu carro, pegam na entrada o seu veículo, a sua moto, o seu FGTS, terreno, carta de crédito do consórcio. Podem, inclusive, parcelar a escritura. E depois que estiver morando, a primeira parcela você só vai pagar daqui a 6 meses. Olha que bom, hein, Jacaré? Só daqui a 6 meses. Você compra hoje e vai pagar só o ano que vem. É a maneira mais fácil e segura de comprar o seu imóvel. Plantão todos os dias, inclusive sábado e domingo, o dia todo. Gente, vá ligando para o 44-3028-7413 ou 44-9986-7589. Anota aí, Tainá, você que quer casar, anota aí para comprar a sua casa, viu? A CEA Brasil, ela não pede nada adiantado, não cobra nenhum sinal, nem taxa alguma para aprovar o seu financiamento. Constrói em seus próprios bairros, por isso tem todas essas facilidades e condições de financiamento. Por isso o Guilherme já vai comprar a casa dele na CEA Brasil. Pagar aluguel? Não, chega. Vá morar no QC. Vamos seguindo por aqui, meu diretor Erickson Rezende, porque nós vamos falar de Covid-19. E olha, ontem, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 108 novos casos de coronavírus e dois óbitos. As vítimas são dois homens, um de 83 anos e o outro de 73 anos. Os dois idosos faziam tratamento para doenças do coração. Então, a Kelly, ela volta ao vivo aqui com a gente. Por que, Kelly? Um asilo de Maringá tem casos de Covid-19. É isso mesmo, Kelly? Infelizmente, Injo Maringá, é isso mesmo, viu? É uma casa de repouso que fica na região ali do Jardim Real, Jardim Paris. E o detalhe é o seguinte, que um homem de 52 anos acabou falecendo nessa casa de repouso, tá? Isso foi na quarta-feira. De acordo com a coordenação aí, a diretoria da casa de repouso, esse senhor estava fazendo tratamento de câncer e aí ele pegou Covid-19. Esse sintoma dele acabou se agravando, não resistiu e acabou falecendo. Agora, o detalhe é que mais quatro idosos dessa casa estão suspeitos de Covid. E também, três funcionários testaram positivos e foram afastados da casa de repouso, viu, Índio? Então, uma situação aí muito, muito difícil que tem que ser verificada. Agora, nós entramos em contato também com a Prefeitura. Por que a Prefeitura? Porque a Prefeitura, ela mantém essa casa. Ela ajuda com o custeio, né? As necessidades básicas. Eles não confirmaram essas informações, dizendo que vão ser apuradas. Mas, essas informações nos foram dadas pela coordenação. Então, infelizmente, um homem de 52 anos acabou falecendo de Covid-19 e outras pessoas, além de funcionários, testaram positivo nessa casa de repouso, Índio. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, que é de claro que muitas vezes a casa de repouso não vai confirmar. Porque eles querem abafar o caso, né? Não querem que seja propagada a notícia, porque se é uma casa de repouso, se tem vítimas de Covid, né, dificilmente outras pessoas acabam indo para lá. Então, por esse motivo que há sempre uma negativa. Mas a nossa equipe apurou e as informações você confere aqui no Tribuna da Massa Especial. Bom, gente, mês de agosto é o mês de promoções imperdíveis na Super Real Lar, viu? É, para você que gosta de comprar bem e gastar pouco, preste atenção, vale a pena conferir. Lá você vai encontrar a maior variedade de produtos com preços imbatíveis e imperdíveis. Preços de R$ 1 a R$ 5 são mais de 12 mil itens. Utilidades domésticas, alimentação, produtos de limpeza, produtos para festas, higiene pessoal, produtos pet e muito mais. Você vai lá com R$ 50 ou R$ 100 e faz a festa. Dá para comprar um montão de produtos. Todas as lojas do Super Real Lar estão aceitando o cartão Comida Boa. Super Real Lar, seu dinheiro nunca valeu tanto. Em três endereços em Maringá, Avenida Herval 490, Avenida Getúlio Vargas 252 e também na Avenida Brasil 4144. Lembrando que a loja da Avenida Getúlio Vargas está atendendo em novo horário, das 8 às 18 de segunda a sábado. E também um endereço em Campo Mourão, na rua Harrison José Borges 1255. Então dá tempo você ir hoje na Super Real Lar e, claro, comprar bastante e economizar. Mesos Pais Super Real Lar, preços de R$ 1 a R$ 5. Batata Palha Bocone 40 gramas 99 centavos. Bebida Latia Uribe 510 gramas 1,99. Gatorade 500 ml 3,59. Lanha e aço assolam 60 gramas 99 centavos. Leite de coco nobre Chef Home 190 ml 99 centavos. Milho para pipoca ioc 500 gramas 1,99. Pão de mel Lafeltre 300 gramas 2,99. Polvilho alimentos de ponta 500 gramas 2,39. Wafer Itamaraty 110 gramas 1,29. Geosanitário e adesivo Dona Clara 1,75. Saponácio cremoso Sani 300 ml 2,99. Detergente P500 ml 1,79. Super Real Lar, aqui o seu dinheiro nunca valeu tanto. Olha, esta semana eu estive em Cidade Gaúcha, por causa da história da bebezinha que foi abandonada numa caixa de papelão. Graças a Deus, ela está bem. Mas há 40 dias o município também virou notícia nacional devido a um caso macabro. O desaparecimento do corpo de um bebê recém-sepultado no cemitério. Acompanhe. Nós estamos em Cidade Gaúcha, município que fica a 140 quilômetros de Maringá. Estamos em frente ao cemitério municipal da cidade. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Clayson Lima viemos investigar um caso. Um caso macabro. Uma história que deixou os moradores temerosos. E todos querem saber quem teria entrado pelo portão principal do cemitério, ido até os fundos e lá retirar um corpo de um bebezinho. É para lá que nós vamos agora. E foi aqui que a bebezinha do casal haitiano, o bebezinho, foi sepultado. Inclusive, nosso repórter cinematográfico Clayson Lima conseguiu algumas fotos do dia em que entraram, tiraram essa parte da cobertura do túmulo, colocaram aqui, que ainda não havia ninguém sepultado, retiraram o caixãozinho e desapareceram. Mas o que houve? A polícia investiga sob sigilo. Nós fomos às ruas de Cidade Gaúcha e os moradores estão amedrontados. Poucos querem falar sobre o assunto. E aqueles poucos que falaram, falaram sobre medo e falta de segurança. Está meio complicado, né? Ainda é um mistério. É um mistério, a gente não sabe de nada ainda, né? Até hoje o corpinho não apareceu, ninguém... Não, não apareceu não. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe, não. E o portão ali é aberto, que nem vocês estão vendo ali, 24 horas, né? Entra quem quer. Ah, do jeito que está ali, né? Entra e sai, né? Está faltando segurança, sempre que a gente fala, né? O cemitério aqui não tem segurança nenhuma, né? Entra pessoas de bem e também para praticar o mal, né? À noite não fica ninguém. Não. Somente os mortos dominam. Somente os mortos, né? E o portão fica aberto direto, né? Até agora é um mistério, não foi encontrado, não sabe quem foi. E a gente também tem a esperança de que esse caos se resolva, né? Que um dia apareça, né? Uma covardia, né? Fazer isso. Cada um falou uma coisa na cidade, inclusive tinha uma informação com relação à família, que é de origem haitiana, que teria ido até o cemitério para pegar o corpinho do bebê, porque lá onde eles moravam era diferente, né? O sepultamento, o funeral. Mas a polícia não confirmou essa história. Tem também a história que o bebê foi retirado para fazer magia, também a polícia não confirmou. E é isso que nós temos aí. Vamos continuar acompanhando. Meu Deus, né? Antes de eu seguir por aqui, deixa eu mandar os parabéns para o Rogério Broiato, é isso? É aniversário dele hoje. Valério Pereira me informou aqui. Parabéns ao nosso diretor do departamento comercial, Rogério Broiato. É felicidade para você, Rogério, para toda a família. Muitos anos de vida, viu? E o gole! Que hora de dar de tomar? Só não pode ter festa, né? Só não pode ter festa. Fazer o quê? Mas no ano que vem vai ter. Olha, a menor temperatura registrada nesta madrugada foi em General Carneiro, no sul do estado. 5,7 graus negativos, hein, Daniel? Meu Jesus! Teve formação de geada em várias cidades. E os moradores de Curitiba e da região metropolitana foram presenteados com neve e chuva congelada. A Rede Massa recebeu vários vídeos com registros de neve e chuva congelada na região sul de Curitiba e também em Campo Largo e Tijucas do Sul, na região metropolitana. A mínima registrada na capital foi de 3,9 graus. Se alguém perguntar se nevou em Curitiba, tá aqui, ó, o resultado, ó. Tá caindo alguns focos de neve agora aqui. Ó a neve caindo aí. Aí, pessoal. Chegou a neve. Em Maringá, a mínima registrada foi de 3,6 graus. E a previsão para amanhã e segunda-feira é de sol, o que ajuda a aquecer o dia. Mínima de 10 graus. Em Cianorte, Paranavaí e Guaíra, o domingo será ensolarado e de céu limpo. O dia começa com 9 graus. Em Goiôerê e Vaiporã e Apicarana, o sol brilha forte durante o dia todo. Mínima de 8 graus em Goiôerê e Apicarana. Olha, tá aí. Então, a previsão é que a temperatura vai esquentando, vai subindo, né? Vamos torcer, porque frio... Eu não gosto de frio, tem gente que gosta. Mas eu não gosto, não. Olha, se você ainda não sintonizou a Massa FM, hoje sintoniza 92,3 e curta muita música gostosa e vários prêmios, viu? É, Massa FM, Maringá, 92,3. Vamos aqui para o nosso Face. Opa, agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Boa tarde, Maria. Boa tarde, João Anjos. Dorarice Quarelli, boa tarde. Agradecer os amigos da região. Tiago Barbosa, ô potência. Rosa e Amorim, está na chácara, nos acompanhando. Viviane Rodrigues, bom abraço aqui para Mauá. Mauá da Serra. Alô, Reinaldo. Alô, Anderson. Alô, Viviane. Maria da Silva, boa tarde. Tiago Barbosa. Opa, o Tiago é nosso ator, né? Nosso amigo e o nosso ator. Obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Nós vamos agora para o intervalo e já, já voltamos. Preços que nunca foram vistos e descontos imperdíveis. É neste sábado, no Dia C do Camilo. É neste sábado, no Dia C do Camilo. Vem pro Camilo. Salada Nesta, de segunda a sexta, às 2h45 e sábado, 1h30 da tarde. É pra encher o carrinho e aproveitar como nunca. O Condor preparou diversos produtos por 99 centavos. Aproveite. Biscoito recheado, cartum, molho de tomate bonário, maionese, quero 200 gramas, biscoito wafer, Isabela, vinagre de álcool, chemim, Texas, Burger, Seara, leite fermentado, chamito, sabonete Albany. Tudo por 99 centavos cada. E tem muito mais. Cerveja Antártica 269 ml, 1,69. Beba com moderação. Açúcar Cristal Guarani 1 quilo, 1,99. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do Grupo de Risco para o Coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê. Alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Preços que nunca foram vistos e descontos imperdíveis. É neste sábado, no Dia C do Camilo. Sabonete noviu, desinfetante e vinho bril, 1,99. Melancia ou batata doze quilo, 99 centavos. O enfermarilã, bebida lá que você tirou, molho de tomate da ajuda, 99 centavos. Coca-Cola, planta, Sprite, Minho, bebida energética, Star Power, 99 centavos. Antártica, Sub-Zero, Dubai, 350 ml, 1,99. Viva com moderação. Coxa e sobrecoxa quilo, a partir de 4,99. É neste sábado, no Dia C do Camilo. Vem pro Camilo. Já estamos de volta. Deixa eu mandar um abraço especial pro amigo meu, a Dilson da Bratá, que tá nos acompanhando. Alô, Dilcinho. Ele, também a esposa dele, a Dona Vera. Obrigado pelo carinho, né, e pela amizade aí. Quarto do dia nós tomamos café com eles lá, onde eles trabalham, na padaria deles. Obrigado, viu, gente? Olha, você sabe aquela história de que frio é psicológico? A Tereza não gosta de frio, né, Tereza? Ela não gosta. Lá do Jardim São Clemente. Eu, por exemplo, devo estar bem mal psicologicamente. Porque tô com frio danado. Mas tem um cara lá de Marialva que deve estar bem da cabeça. Sabe por quê? Porque o cara não sente frio, Dilcinho. Ele não sente frio. Ele é igual Anderson. Ele só sente calor quando tá dentro do carro. Não, mas ele anda sem camisa. Dá uma olhada. Nós estamos em Marialva, cidade que fica a 30 quilômetros de Maringá. E aqui, um dos moradores dos mais de 40 mil habitantes se destaca. Nós estamos falando do seu Manuel Gonçalves Pereira Moreira, o português, que é mais conhecido como Peladão. Esse homem, há 20 anos, não usa camisa. A última vez que ele usou camisa foi quando o papaizinho dele, o seu Bernardino, deixou de existir e foi morar com Deus. A partir daí, camisa nunca mais. Agora, o povo do Paraná quer saber, como o senhor faz para escapar do frio? Olha, eu gostaria de saber quando é que vinha frio aqui. O senhor desafia o frio. Aqui, a temperatura chega aqui de madrugada. 5, 6 graus de madrugada. Mas de madrugada você tá dormindo. Isso, quando eu era operador na Coppel, eu trabalhava na usina e eu fazia plantão. Ei, acostumei. Acostumou? Acostumei. E o senhor é... Quer dizer, o senhor não toma nada, nenhum remédio para poder aquecer? Nem remédio, nem vacina, nem injeção, nada. 78 anos em outubro. Vai fazer? Graças a Deus. Se Deus quiser. Olha, se nós chegar lá, tá bom. Falta pouco. Falta pouco. Mas vamos ver se nós duramos ao menos uns 50 anos. E olha, o seu Manuel, ele tem um segredo. Ele toma café bem, almoça mais ou menos e não janta nada. Não. Jantar não janta. Eu faço uma refeição à tarde de fruta, qualquer coisa. Pouca coisa? Pouca coisa. Então, olha aí. Ovo cozido? Não, como às vezes ovos. Isso aí não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Uma carne de boi de vez em quando, entendeu? Mas não é de churrasco, acabou. O café da manhã, então, é ouro. É ouro. Meio dia é prato e à noite a refeição mata. Mata aí. E por falar em mata, olha só, desde 83 o senhor está sozinho, sem casar. Graças a Deus. Sem namorada. Sem namorada. Faz 30 e 83, 37 anos. 37 anos. E qual o segredo para ficar tanto tempo sem apaixonar? Ah, meu amigo, aí é um caso à parte, né? É segredo. É segredo. Você sabe como é que é, né? É. De vez em quando você dá as tuas metralhadas por aí. Antigamente você metralhava mais. Hoje a metralhadora já não tem aquela caixa toda para metralhar do jeito que metralhava. Nós trouxemos aí para o senhor não ficar sozinho, para o senhor aquecer esse frio. Olha aí, a nossa atriz. É. Tudo bem? Tudo bem com você? Vai ter uma atriz aí para o resto da vida. Vamos tomar um cafezinho, eu quero conhecer seu café da manhã. O cafezinho da manhã dela é amargo. É amargo! Não dá certo. Não dá certo. Vamos lá tomar um abacate com mel. Olha aí, obrigado, seu português, obrigado pelo carinho. Receber a equipe aqui na Rede Massa. Pois não, pois não. E comer fruta e tomar bastante água? Água você tem que tomar, lógico. Bastante? Bastante, porque ela faz uma lubrificação no corpo. Limão também? Limão também, é ótimo. Limão é ótimo. E frio é coisa da cabeça de quem é fraco? Olha, não é coisa da cabeça. Cada ser humano tem uma resistência. Você está com frio, nossa atriz? Está frio. E ele está pelado. Pelado, pelado. Não camamos no bolso. Pelado, camamos no bolso. Aí só segurar a cartucheira. E complica. E complica. E complica. Fraterno. Obrigado. Leva a tiranha aí para o vosso banco. Aí não. Aí não. Eu vim alegrar o seu dia. Tomar café com você. Aí não. Aí eu vou ficar muito deprimida. Não. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço português. Morador aqui da cidade de Marialva. Deus abençoe o senhor, tá? Obrigado. Tudo de bom. O senhor também. Saúde. No mais, meus amigos, vamos tocar a vida. Bora pra frente. Bora pra frente. É, e vamos lá tomar o café. Vamos lá tomar o café. Eu quero café. Eu quero café. Café. Eu quero café. Eu quero café. Eu quero o mel. Eu quero o mel. Eu quero o mel com o abacate. Eu quero o mel com o abacate. Eu tô enrolado aqui com essa piranha aqui. Eu quero. Tchau, tchau. Feliz, felicidade pro casal. Tchau. Uhul. Com a imagem de Clemson Lima e de Maringá para a Rede Massa. Agradecer o seu Manuel. Alô, seu Manuel. Obrigado aí pelo carinho, seu Manuel. Ele é conhecido como Peladão, descamisado lá da cidade de Marialva. E ele é bravo, mas não sei como é que ele não brigou, né? Ainda bem que ele levou na brincadeira, né, Tiago? Tiago já queria abraçar lá o seu Manuel. Desde 83, ele não namora, não quis casar mais. Falou que ficou pra cuidar do papai e da mamãe e abandonou tudo. Rapaz do céu. E 20 anos não usa roupa de frio, né? Não usa camisa, só short. 78 anos, hein? Ah, é complicado, hein? Como diz um amigo nosso, o Erikson. Vish! Não pode falar o nome dele que... Ai, Jesus! Olha, o Tribuna da Massa é um programa feito pra você e por você. Por isso, a sua participação é muito importante pra nós. A nossa produção está à disposição para receber sugestões de assuntos que você quer ver aí no Tribuna. Que você quer ver aqui no Tribuna. Então, se você tem uma bronca aí, uma reclamação sobre o seu bairro, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, tá? 9-9127-7780. 9-9127-7780. Olha, a nova gasolina já é vendida na região de Maringá. Os postos de combustíveis começaram a receber a fórmula que promete reduzir a possibilidade de adulterações. Como era previsto, o preço da gasolina subiu. Tem gente que está usando ela e nem está sabendo. A senhora sabe que tem uma nova gasolina no mercado? Não, não sabia não. Alguns postos de combustíveis já estão comercializando a nova gasolina, que agora tem melhor qualidade. Essa mudança estava prevista em resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ela vem de encontro com a mesma qualidade, da mesma gasolina que é comercializada na Europa e nos Estados Unidos. Então, é uma gasolina com uma qualidade a mais da atual que nós temos. Essa mudança vai afetar principalmente veículos mais modernos, que tem a construção do motor, que sofre com a gasolina antiga. Carros novos de uns anos para cá passaram a apresentar um alto consumo de gasolina. A olho nu, ela não tem diferença. Nem de cor, nem de cheiro. A mudança está na fórmula. A nova gasolina já sai das refinarias seis centavos mais cara que a que vinha sendo comercializada. Os tributos vão se somar a esse novo reajuste. Mas a tendência é que seja mais econômica, de 3 a 5% na autonomia do veículo. A nova fórmula incorporou parâmetros superiores de octanagem e densidade. Isso quer dizer que seu carro pode rodar mais com menos combustível. Tem consumidor que entende do assunto e já está fazendo o teste. A segunda vez que estou abastecendo, a primeira vez foi só na moto e ainda não consegui fazer esse comparativo. Mas a promessa realmente é que ela vai entregar um pouco mais de potência e consequentemente um quilometragem um pouco maior por litro. Vamos ver. Segundo a Petrobras, a nova gasolina deve dificultar fraudes na sua formulação. Vai ser mais complicada de ser adulterada. As distribuidoras têm 60 dias de adaptação. Mas não se engane, ambas as gasolinas, tanto a comum quanto a aditivada, terão a nova fórmula. A gasolina nova, ela tem tanto na forma da gasolina comum e na forma da gasolina aditivada. Ela é diferente uma da outra. Sempre aconteceu isso e permanece. Mas as duas com uma qualidade muito superior à gasolina anterior. E olha, falando ainda sobre combustíveis, uma denúncia de um consumidor levou equipes de fiscalização do PROCON e também do IPEM até um posto no Jardim Real, aqui em Maringá. Tudo porque ao abastecer, houve a cobrança por uma quantidade de combustível acima do que o veículo comportava. E o próprio dono do posto teria chamado o PROCON. A nossa equipe acompanhou o caso. Estou aqui no Poço Real, de Maringá, aqui na Avenida Alexandre, com a Avenida Mandacarô. Estou com um Honda Fit 2007. O tanque dele é 42 litros. Foi aqui, ó, 45,652. Fui questionar, o carro tinha acabado de entrar na reserva. Fui questionar com o carinha lá dentro, lá. Ele olhou bem para a minha cara e falou que se tentar, vai mais uns 5 litros. Chamei o gerente para conversar, foi bem ignorante com a gente. A denúncia feita pelo consumidor viralizou nas redes sociais. Diante do ocorrido, equipes de fiscalização do IPEM e do PROCON foram chamados. No posto real, que fica no bairro de mesmo nome, não foi encontrada nenhuma irregularidade. Foi feita a constatação que não tem nada irregular na bomba. É uma bomba que foi aprovada em fevereiro pelo IPEM e hoje viemos fazer exclusivamente esta bomba denunciada. E não encontramos nenhum corpo estranho no interior da bomba, que poderia ser uma fraude, não foi encontrado nada. E as medidas estavam corretas. A gente também conferiu as notas fiscais do combustível, né? Para ver se a informação que estava na bomba, a informação que ela bate com as notas fiscais, então também estava tudo ok. Então hoje não foi encontrada nenhuma irregularidade aqui no posto. De acordo com a montadora, a capacidade do Onda Fit 2007 é de 42 litros. Segundo alguns profissionais de oficinas mecânicas, essa capacidade pode ser um pouco maior. Daí a importância de pedir a aferição no próprio posto de combustível. É de caráter obrigatório que todo posto de combustível possua uma medida de volume. Então a gente aconselha ao cliente, ao cidadão, consumidor, solicitar se ele tiver alguma dúvida para que faça uma medição na presença dele. E posteriormente, se persistir esta dúvida, pode entrar em contato da ouvidoria do IPEM no Paraná, que é 0800-645-0102. E o IPEM prontamente fará o atendimento para ver se procede ou não essa irregularidade denunciada. Olha aí, por isso que é muito importante fazer a denúncia. E é muito importante também quando todo o estabelecimento, se tiver dúvida, que ele abra aí para que seja feita a fiscalização. Nesse caso aí, o dono do posto, o Daniel, empresário, ele ligou, passei a sugestão para o Fernando Ripoli sobre essa fiscalização. Ele falou, olha, fizeram um vídeo, fizeram a denúncia, o Procon está aqui, eu quero uma equipe de vocês aqui. Está aí o resultado. Então é muito importante que haja realmente essa fiscalização. Tem que ter esse embate, tem que ter que a verdade seja dita, né? Se tivesse errado, o pessoal da fiscalização já ia, com certeza, multar o posto. Então está aí a explicação. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço para o Paulo. Alô, Paulo, do Jardim Paraíso, do Jardim Paraíso, conversou com a Tainá, está nos acompanhando. O Jean Michael, é isso? O Jean Michael, mora em Managuari, trabalha na empresa de telas aqui em Maringá. Está nos acompanhando, amigo do Clayson. Um abraço para você e um abraço aí, amigo do Gui também. Está rico, 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 três vezes rico. Gente, um beijo no coração. Larissa, a filha do meu amigo da polícia militar lá da cidade. Obrigado pelo carinho a vocês de Mandaguaçu, está certo? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até segunda, se ele assim nos permitir.